Olá pessoal, nós somos a Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. Temos mais uma receitinha pra vocês. E nessa semana vamos fazer um queijo de milho vegano. Muito fácil, delicioso, vocês vão amar. Aproveitando se tá vindo pela primeira vez, convidamos vocês a se inscrever. E se você já é um inscrito, uma inscrita maravilhosa, muito obrigado e ajude a gente a curtir o vídeo que é gratuito da gente. Não esquece de seguir a gente no arroba Asterisco Ideias no Instagram. Vamos à receita? Os ingredientes são uma xícara de milho cozido, ou você pode também pegar uma lata, uma xícara de água filtrada, meia xícara de polvilho azedo, meia xícara de amido de milho, um quarto de xícara de azeite, sal a gosto, missô a gosto, ou suco de meio limão. Vamos à moda de preparo? Vamos colocar a água, vamos colocar o azeite, vamos colocar o limão, vamos colocar o milho, vamos bater, vamos bater. Bate uns três minutinhos, aí a gente vai colocar o polvilho, o amido de milho, o missô e o sal. É só bater novamente. Gente, numa panela você vai acrescentar todo esse preparado, e no fogo você vai mexendo. Tá gostando da receita? Aproveita, já curte aí que é gratuito. Olha, ele vai começando a engrossar, ó. É uma maçona, vai saindo toda da panela, aqui você já pode tirar. Qualquer coisa de vidro ou inox, uma vez untadinha com azeite, aí você acrescenta a nossa massa, vai espalhando, ela fica bem homogênea. E é isso aí pra geladeira. Agora, desafogamos na lateral, e desenformamos. Olha que corte legal, rendeu 500 gramas. Olha que lindo que ficou. E vamos experimentar essa delícia. Nossa, gente. Muito bom. A textura é ótima. Quase bem faz a que vocês vão amar. Mais um queijinho aí no canal, hein? Confere no card nossa playlist de queijo, nós já temos várias dicas assim no canal. Muito obrigado para nos seus inscritos, nos seus curtir, nos seus curtir, nos seus comentar. Se você não é inscrito no canal, clica no sininho pra deixar as notificações. Sempre tem novidades, pra você ficar sabendo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, nas suas redes sociais, pra mais gente conhecer o nosso canal. E um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem. Aguarde até o final do vídeo, que eu tenho mais uma solução de receita. Não wanna get you down.